E aí galera, beleza? Passando aqui para dar uma atualização sobre os assuntos que eu falei do MODX, né? Primeiro lugar, eu queria esclarecer alguns pontos, né? Tem uma galera questionando, cara, como é que você pode fazer uma comparação de um teclado MIDI com um PC 3K, esse tipo de comparação não existe, você está viajando e tal. Sobre isso, é o seguinte, a intenção do vídeo não é comparar os teclados, a intenção do vídeo é mostrar as minhas impressões após dois dias, né? E para eu falar das minhas impressões, eu tenho que comparar os meus timbres nesse teclado com os timbres que eu tenho referência. Minha referência hoje é PC 3K mais Wave, né? Então, quando eu estou pedindo para vocês olharem os cards e compararem, eu estou querendo comparar com o seguinte sentido, eu estou dizendo assim, veja, eu tenho aqui um mid-level, um mid-level que eu acabei de começar a programar junto com o Nord Stage, eu tenho o Nord Stage faz tempo, mas eu não tenho esse 7 programado no Nord Stage, eu não tocava com ele. Então, eu quero que vocês olhem que essa programação sendo desenvolvida, existe uma tendência a ela atender e estou tentando destacar os pontos que eu vou chegar mais e os pontos que vão faltar, que eu vou ter que trabalhar de alguma forma, né? Então, minha intenção em nenhum momento foi comparar o teclado, esse teclado com aquele teclado, mas sim as programações para tentar mostrar que por mais que seja um mid-level que eu estou querendo colocar no lugar e não exatamente no lugar, tá? Eu vou usar ele e o Stage 2 no lugar do PC 3K e o Wave, que eles passam bem, eles passam, eu vou ter déficits em alguns pontos e eu vou ter melhoria em outros pontos, nada mais natural. É outro teclado, uma proposta igual, mais diferente que agrada em alguns pontos e não necessariamente agrada em outros, isso é natural. Qualquer troca de teclado, independente de qual for, pode ser de top para top, você vai ter as mesmas questões para serem discutidas, beleza? Então, desse ponto, eu espero ter esclarecido, espero que vocês entendam o meu objetivo, não, como eu não estou comparando, não, 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 cara, não é isso, eu estou... Com um vídeo de impressão de dois dias, eu estou pegando minha referência de timbre e tentando chegar em um som que me atenda como o set anterior atendia, é isso. E eu quero dividir com vocês esse tipo de expectativa de comparação de timbres personalizados, porque todos os timbres do PC 3K são timbres que eu fiz, não é preset, entendeu? Então, nem estou comparando preset com preset, basicamente é isso. Segundo tópico, eu tinha comentado no vídeo que o teclado não tinha a função de copiar elementos, né? Eu falei que uma parte é composta por oito elementos e senti dificuldade na hora de copiar, isso caiu rapidamente, o brother aí, Fernando, ele comentou, o Fernando Vegas, ele comentou no próprio vídeo que tinha e me ensinou como era, então, existe uma combinação de tecla, daí o meu comentário é que como eu sou acostumado com o Nord, o Nord tem todas as subdivisões das funções detalhadas na serigrafia do painel do teclado, né? E aí eu senti falta para facilitar o uso da serigrafia de tudo que o Shift faz, entendeu? Aí eu fui olhar a tabela detalhadamente e entendi as funções que tinham de Shift, isso é bem legal, mas realmente foi uma cabaçada minha. Outro ponto, eu tinha falado que tinha um bug para desabilitar o sustain do timbre da Museu do Armageddon, do Aerosmith, né? Também foi outro ponto que foi falha minha, na hora de desabilitar o sustain, eu estava indo numa tela de transmissão, né? Eu estava desativando a transmissão daquilo via MIDI, e aí, depois eu achei a tela certa, desabilitei, funciona tranquilamente. Esse bug também não existe, tá? Lembrando que era um vídeo de impressões, eu tinha que despejar tudo que é impressão. Eu ainda vou fazer vídeos de review, agora sim, conhecendo e tendo que estudar o teclado. Não era o objetivo naquele momento, beleza? O último ponto, eu queria falar que eu ontem fui ensaiar com um set novo, né? Com o objetivo de começar a trabalhar no que eu ainda não tenho, né? Somente a mixer, eu programei um monte de coisa, e aí eu chego na hora do ensaio, passo com a banda, vejo o que some no meio da banda, vejo o que aparece no meio da banda, eu tentei aqui mixar as performances, né? Então, porra, tá legal, mas o som não tá chegando do jeito que eu queria. Então eu vou lá, começo a mixar as performances e salvar, tanto pra regulagem de volume, quanto pra detalhamento de regulagem de timbre, né? Eu tanto tive que começar a regular a nível de element, quanto a nível de parte, a nível de performance, né? E tudo bem, o teclado, cara, pra algumas coisas ele se mostrou de cara, muito, muito legal, tá? E pra outras coisas, eu tenho que melhorar ainda, é óbvio, né? Eu tô com muita dificuldade de tocar arranjos de corda com as teclas ainda, porque é tudo no veloce, né? E antes eu no PC3K ia totalmente no aftertouch, né? Eu sempre chegava tocando baixinho e ia pressionando a tecla com aftertouch pra dar dinâmica de volume, né? Agora não, agora eu tenho que ter muito mais precisão pra tocar, porque é essa questão do aftertouch que pega, né? Tiveram timbres que soaram muito bem, tiveram timbres que soaram mais ou menos, tiveram timbres que soaram mal. Normal, é uma programação que eu tô fazendo toda nova, né? E nesse primeiro momento, cara, eu não tô tendo tempo de programar como eu programei no PC3K, que é fazendo cada timbre personalizado, do zero e tal. Aqui eu tô indo muito no feeling, né? Então, eu tô indo muito, por exemplo, pegando presets e editando, que é aquele vídeo que a gente já conversou até. Vou deixar ele aqui no card, que é aquele timbre lá do... aquele vídeo lá do... misturar os timbres do programar do zero. É um assunto interessante, quem tiver interesse de assistir, assiste aí. Em breve, vou trazer mais vídeos, vou trazer um vídeo mostrando como é que eu configurei o meu setup, como é a integração entre os dois teclados, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, limitações e... e também vou trazer um review mais completo, detalhado. Mostrando mais coisas, entrando mais em outros méritos, beleza? Basicamente é isso. Essa é a nossa conversa de hoje. Vamos embora, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho